E depois do desfile do Grupo 2 na sexta-feira, no sábado foi a primeira noite do desfile das escolas do Grupo Especial, tudo transmitido ao vivo pela cultura. Vamos ver. Sorrisos, um pouco de gingado e muita expectativa. Foi desta forma que o público aguardou pelos desfiles do segundo dia do Carnaval de Belém. Afinal, após dois anos sem a programação por conta da pandemia, não tinha como não ficar ansioso. A gente achava que nunca mais ia ter que o mundo ia se acabar, mas graças a Deus, nós estamos aqui para contar a história do Carnaval na Pedreira. No entorno da aldeia Cabana tinha gente de todo tipo, sozinha, acompanhada, segurando doguinho, segurando criança. Inclusive, os pequenos foram presença de peso. É a primeira vez dele. Qual o nome do seu filho? Dereck Lúcio. E a Luísa? Dentro da avenida, a Acadêmicos da Pedreira foi a primeira a desfilar, mostrando para o público toda a importância do bairro que a escola carrega em seu nome. Foram quatro meses de preparação, desafios gigantes e muita gratidão por estar de volta. Em seguida, veio a Império Pedreirense com o enredo TEA, Temos o Elixir do Amor, trazendo um olhar atento para o debate sobre o transtorno do espectro autista. O carinho, afeto e atenção é que a Embaixada de Samba do Império Pedreirense vem pedir para toda a comunidade em geral tratá-los com igualdade, nunca com indiferença. O Rancho Não Posso Me Amofinar escolheu exaltar a Ilha do Marajó, símbolo de diversidade e riquezas naturais do Pará. Todos os carros estão luxuosíssimos, tudo vem bem dentro do enredo, bem dentro do que a escola pretende falar de maneira alegre, mostrando realmente o que é o arquipélago do Marajó. A escola teve problemas com o manuseio dos carros alegóricos na dispersão e estourou o tempo limite de uma hora de desfile. A Piratas da Batucada falou sobre prostituição e o combate à discriminação de mulheres. Nós vamos contar a história da prostituição em recorte, desde lá da Suméria até os tempos atuais. No final a gente faz um grande apelo popular contra a discriminação, porque toda mulher tem seu lugar na sociedade. E por fim tivemos a Deixa Falar, que trouxe um tema que tem tudo a ver com o carnaval, o beijo. Como nós ficamos dois anos praticamente sem carnaval, então a escola resolveu fazer uma grande homenagem, a grande volta do abraço, do beijo. Nos intervalos de cada desfile ainda tivemos o bloco Sem Lixo É Um Luxo, que mostrou a importância ambiental do descarte correto de resíduos sólidos. Aquilo que a gente chama de lixo pode ser reaproveitado e mudar a realidade de muitas pessoas. E nada melhor que uma data tão bacana e que as pessoas estão se divertindo para também despertar essa consciência. Obrigada.